Time de primeira, seleção de craques promete um show de emoções. Tô além do bem e do mal, quero andar nas nuvens com você. Eu sou voosa e quero tudo, que você pode dar. Eu sou voosa e quero ir fundo, tudo até esmaiar. Nesta segunda, estreia a nova novela das sete de Euclides Marinho, Andando nas Nuvens.